O Caetano Veloso acaba de publicar um texto que eu já sabia que ia ser publicado na Folha de São Paulo hoje. Eu fiquei sabendo desse texto já uma semana atrás, ou quase isso, por amigos, que são amigos do Caetano, e é um texto extremamente pertinente contra o Olavo de Carvalho, por conta também do Bolsonaro. Eu acho que esse texto diz praticamente uma coisa que é preciso ser dita. Várias vezes, quando eu toco no nome do Olavo de Carvalho, do Pondê, esse pessoal dessa direita chucra, muita gente da academia estranha falar, Paulo, mas você dá atenção para esse pessoal que não tem formação nenhuma, que é mero panfletário. Nós, intelectuais, não temos que ter medo dos objetos que existem na sociedade. Tem muita gente que até hoje não estuda sociologia e igreja universal porque acha um objeto menor. Quer dizer, não está entendendo o papel da igreja universal. Não é porque você tem desprezo pelo objeto que você não vai estudá-lo. O problema é sair do âmbito do desprezo, entender qual o papel desse objeto na sociedade e estudá-lo, entendê-lo e ver por que ele existe. Eu odeio prisão. Odeio prisão. Eu tenho pavor de ver gente presa. Às vezes até bandidos horrorosos. Quando eu vejo eles presos, eu tenho uma algeriza por prisão. Eu não gosto de ver bicho em prisão. Eu não gosto de ver passarinho em gaiola. Eu tenho um verdadeiro algeriza a ideia de você encarcerar as pessoas, os animais. Mas isso não significa que em sociologia e filosofia eu não vá estudar as prisões. Então são coisas de... E não vai estudar com olhos de estudioso. Não de lá com... Ou condenar ou não condenar antes do tempo. Então a mesma coisa Olavo de Carvalho. Ele é uma figura deplorável como tudo. Agora, as pessoas não querem que se dê atenção a ele porquanto dele ser uma pessoa maluca. De ele ser maluco. De ele ser um bobo. Ele é um bobo por razões que nós sabemos. Um sujeito que fala que o adoçante da pepsicola é feito de feto humano. É uma pessoa que não sabe a existência dos combustíveis fósseis. Uma pessoa que não sabe que nega aquecimento global. Uma pessoa que acha que a astrologia do século medieval tem que ter o mesmo peso hoje. E um anticomunismo tão maluco a ponto de achar que tem países comunistas hoje. Bom, tudo isso poderia... A questão não é essa. A questão é que ele tem seguidores no Brasil. Ele não pode voltar aos Estados Unidos. Ele é um cara que deu golpes aqui no Brasil várias vezes. Ele é um cara que fanatizou a gente em torno de religião muçulmana. Que hoje ele deplora. De muçulmano ele não tem nada porque o muçulmano não é a favor da violência e ele é. E ele agora está fazendo uma campanha no sentido de incentivar a violência... Não só a violência política. Não só a violência simbólica. Não só a violência moral. Mas a violência física. Ele quer que com a vitória do Bolsonaro... Haja o extermínio de pessoas que pensam diferentemente do Bolsonaro. E disse isso. Escreveu um texto sobre isso. E isso está desencadeando. Isso não está, digamos assim... Sendo visto como chacota. Ou como um louco falando. Não. Tem várias pessoas tão malucas quanto ele. Tão maldosas quanto ele. Seguindo e fazendo... E tomando atitudes. Essa semana toda eu recebi de amigos do movimento gay, do movimento negro e amigos também feministas do movimento das mulheres um aumento excessivo de agressões contra minorias de todos os tipos. Inclusive agressões contra pessoas com deficiência e anões. Olha só a situação. E todas elas... Todas elas, gente... Não foram agressões gratuitas. Não foram agressões do cotidiano. Foram agressões em nome do Bolsonaro. E algumas pessoas chegaram a dizer claramente que estavam sob ordens do Olavo de Carvalho. Você pode falar... Ah, o Olavo vai desmentir isso. Não. O Olavo escreveu o texto e mandou fazer isso. O que o Caetano está dizendo é que o Bolsonaro agora teria que vir a público e desaprovar esse texto. E dizer a seguinte coisa para o Olavo. Acabou a aliança. Eu não quero mais seu apoio. Cai fora da minha campanha. Saia. Eu não quero mais saber de você. Quer dizer, esse é o papel do Bolsonaro hoje se ele quer ser presidente do Brasil. Senão ele vai entrar com uma mancha de carregar como papagaio de pirata pessoas muito esquisitas. Uma coisa é o Fernando Henrique Cardoso carregar um papagaio de pirata que foi o Gianotti. Um puta de um filósofo. Posso discordar de N coisas que ele diz. Mas o Gianotti é um puta de um professor formado pela USP. Sabe? Professor da USP. Aqueles caras assim que sabem filosofia mesmo. Outra coisa é o Lula com um papagaio de pirata chamado Marilena Schaui. Que a despeito dessa horrível posição que ela tomou, petista sem nenhuma autocrítica. E até falando umas coisas malucas. Ela tem uma carreira de filósofa excelente. Agora, Bolsonaro é um tonto que não conseguiu terminar o terceiro ano primário. Nunca conseguiu frequentar uma escola. Não foi porque ele largou, não. É porque ele foi reprovado mesmo. E ele é o tipo do cara que quando eu não o conhecia, eu recebi um texto de um aluno falando, copiando um texto dele. E o sujeito me perguntou se ele estava certo em fazer aquelas citações. Eu falei, não. A citação de Platão que você fez aqui estava errada. Aí eu fui ver de quem que era. Era desse Olavo. Eu não sabia quem ele era. Eu tinha voltado do exterior. Aí eu vi lá, ele lendo Platão completamente errado. Aí eu fiz no blog, fiz uma... Nossa, esse cara ficou maluco. Xingou minha mãe, inventou um monte de mentiras sobre o meu passado, que ele nem sabe quem eu sou. Um monte de coisa sobre mim, por conta daquele erro que ele não quis admitir que ele cometeu sobre o canto. Mas aí eu fui ver quem que era. Aí eu fui ver que era uma pessoa que não tinha escolaridade nenhuma. E aí eu entendi. Bom, os caras não conseguem entender nenhum livro que lê. Imagina o Platão, o canto, o Platão, qualquer coisa que seja. Não tem a mínima condição mesmo. Aí larguei de lado. Nem levei mais a sério esse tipo de coisa. Mas agora, recentemente, esse texto do Caetano anuncia uma outra questão. Não é uma questão de não entender filosofia. É uma questão que esse cara se associou à campanha do Bolsonaro. Portanto, ele está dentro da equipe do Bolsonaro. E esse cara está incitando a violência num grau que está tendo resultado. Uma coisa é um sujeito falar, incitar a violência e ninguém seguir. Outra coisa é um sujeito incitar a violência e as pessoas começarem a seguir. E aí o Caetano está certo. Porque o Caetano, com a força da popularidade dele, ele está fazendo aquilo que muito artista não tem coragem de fazer. Quer vir a público e dizer não. No meu país, não. No meu país, eu não quero que as pessoas sejam agredidas. Isso o artista com consciência, isso o artista com consciência de ser humano tem que fazer mesmo numa hora dessas. Gostei muito do Caetano fazer isso. E é claro que bolsonarista vai vir dizer aqui que Caetano precisa de Lei Rouanet, por isso que é petista. Caetano não é petista nem comunista. Está começo de conversa. E ele deixa bem claro isso. Deixou na obra dele toda isso. E, meu amigo, Caetano Veloso é um poeta mundial. Ele não é um cantor, compositor mundial. Ele é um poeta. Ele é um poeta que as crianças estudam no ensino médio do mesmo jeito que elas estudam no Fernando Pessoa. Se qualquer pessoa do mundo vier querer entender de literatura brasileira, vai pegar os livros e vai ver que Caetano Veloso e Chico Buarque estão incluídos nos livros da literatura brasileira. Ele não precisa de lei Rouanet nenhuma. E lei Rouanet não é dar dinheiro do Estado, dinheiro público para artista. Quem não entendeu a lei Rouanet ainda, ela é uma forma de captação do dinheiro privado para artistas. Ela é um critério que o serviço público oferece para as empresas privadas para que o artista possa captar recursos. Então, ela não é um desvio do nosso dinheiro de impostos para o artista. Ela é uma forma do empresário ficar incentivado com alguns artistas. E ela depende do próprio artista e não do Estado. E sem a lei Rouanet, nós não teremos cultura nesse país. E a lei Rouanet serve para a cultura de todas as tendências ideológicas. Se você for ver quem são os premiados pela lei. Os premiados entre... Ah, porque não é prêmio nenhum. É toda uma conversa fiada em cima da lei Rouanet. Por conta de que uma boa parte dos artistas que se saem melhor são pessoas com consciência humanitária que a direita não suporta. Não é consciência de esquerda, não. Consciência humanitária. Simplesmente consciência humanitária. O Caetano não está dizendo absolutamente nada que ele não diria se o Olavo de Carvalho fosse um cara de esquerda pregando violência. Está dizendo a mesma coisa. E é importante ouvir o Caetano nessa hora. Porque nessa hora está sendo protegido pela foz do Caetano, inclusive os bolsonaristas. Porque quando um cara desencadeia a violência, a violência volta contra ele. Então, essa fala do Caetano é uma fala que protege inclusive os bolsonaristas. É uma fala importantíssima no sentido de alertar a juventude da seguinte questão. Não é para ficar neutro diante de um bandido como o Olavo de Carvalho. Ele é um bandido. Ele é uma pessoa que enganou. Ele é uma pessoa que passou a perna, que deu aqui no Brasil a ponto de ele não poder mais voltar. Ele não pode voltar para o Brasil. Ele não é como todos nós aqui que podemos fazer críticas aqui e ali. Não, ele não pode. Ele não pode voltar porque a quantidade de processos que ele tem não permite que ele volte. Não permite que ele fique aqui. Outra coisa, como é que esse cara sobrevive nos Estados Unidos sem trabalhar? O inglês dele é horrível. Ele não aprendeu ainda até hoje. Como é que ele vive lá sem trabalhar? Do que ele vive lá sem trabalhar? E por que essa militância de extrema direita tão forte lá nos Estados Unidos e de lá para cá? Então, tem toda uma história disso daí que beira a sujeira. E nesse sentido, não adianta esses bolsonarietes ficar revoltado comigo na internet ou criar problema. Porque nessa hora eu cerro fileiras com o Caetano mesmo. O Olavo de Carvalho é um cancro. É uma figura que se você der uma regra de três para ele, ele não resolve. É uma figura que se você disser para ele as leis de Newton, ele fala que Newton não vale nada. Que ele sabe mais que o Newton, mais que o Einstein, mais que todo mundo. Por quê? Porque ele é um tonto. Ele é um tontinho. Ele é um bobo. Mas esse bobo tem seguidores e os bobos mais bobos que ele estão perpetrando violência física, em cima de outros, né? Espancaram deficiente esses dias. Espancaram deficiente esses dias. O nazismo é mais grosseiro. E fizeram em nome do Olavo de Carvalho e do Bolsonaro. O Caetano está dizendo a seguinte coisa. Bolsonaro, você vai se eleger presidente? Então se desvincule desse cara. Desautorize. Desautorize. O que o Caetano está falando para o Bolsonaro é a favor do Bolsonaro. É a favor. Porque ele não vai depois ficar com essa mancha. Esse papagaio de pirata aqui querendo mandar nele. Ele que joga esse cara para fora da política. Esse cara é nefasto. Esse cara é um nefasto. É isso, gente.